O Tite com o Neymar tem problemas, eu cansei de ouvir isso daí. Nós cansamos, Jair. Nós viemos trabalhar juntos e eu posso falar com os meus 56 anos de cadeira a capacidade e o caráter que ele tem, de que se problemas tem, em qualquer momento, em qualquer circunstância, ele tem a grandeza de dentro do vestiário, com as pessoas, de direcionar, assim como eu tenho. Ou de ouvir da grandeza dele, de quanto ser humano é, de que daqui a pouco ele é, tem uma visibilidade grande, mas nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos e daqui a pouco a gente fica bravo porque eles nos fazem faltas excessivas e a gente reage de forma errada. Eu fiz isso já na minha carreira. Está errado? Está. Mas existem uma série de aspectos que são importantes para que a gente tome cuidado para não generalizar e principalmente tome cuidado com o caráter e com a índole. E eu posso falar do caráter, da índole do Neymar e do grande coração que ele tem. Então, a pergunta foi sobre quando ele chegou... E aí